Bem, nós estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio a vice-governadora Margareth Coelho. Boa tarde, vice-governadora. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Eli. Boa tarde, telespectadores. E a vice-governadora, que sempre teve um trabalho voltado para a participação maior das mulheres na política, na vida administrativa de estados e municípios, ela agora está tentando sensibilizar os prefeitos para a criação de organismos de defesa das mulheres. É complicado isso, vereadora? Essa conscientização é lenta mesmo? Como é isso? É verdade. É muito lenta porque os prefeitos, os administradores, eles partem do princípio que seria criar uma despesa a mais para o município, geraria uma despesa a mais, criar mais um organismo. Acontece é que para concorrer aos editais, para participar de convênios, de programas... Ter acesso a recursos. Ter acesso a recursos através desses veículos, desses canais, precisa-se ter órgão municipal, um órgão que seja gestor dessa política para as mulheres. Então, no momento em que os municípios... A vice-governadora, só para lhe ajudar aqui, são recursos que vêm do Estado, da União e até recursos internacionais. Para que esses recursos cheguem ao município, eu digo, tem muita verba, tem muito programa, dada a situação de fragilidade e dada a situação de extrema insegurança que a mulher vive, insegurança política, insegurança jurídica, insegurança física e patrimonial, são diversas as políticas que estão sendo traçadas no sentido de apoiar e de superar essas dificuldades que a mulher vive. É violência, saúde, educação, é muita coisa, né? Muita coisa. E a política para a mulher, ela tem que ser pensada mesmo em todos os níveis. Não pode ser verticalizada. Então, os municípios... Não adianta ter o ministério, se lá na ponta não tem ninguém representando. E o Ministério da Justiça tem programas, o Ministério que hoje, através da Secretaria da Mulher, tem programas. Enfim, organismos internacionais, o Banco Mundial tem diversas linhas de financiamento de programas... Agora, para isso, para esclarecer os prefeitos e a população dos municípios, é preciso criar uma secretaria, uma direção... Tem-se que ter um órgão gestor. Olha, só para dar um exemplo, quando eu era deputada estadual, nós criamos a Coordenadoria da Mulher, porque precisava que o Estado do Piauí estava perdendo diversos recursos, diversas fontes de recursos, porque não tinha um órgão encarregado de realizar essas políticas públicas diretamente. Um órgão gestor e um órgão de acompanhamento e de fiscalização dessas políticas. E nós viabilizamos a participação do Estado do Piauí, na época, até só com o projeto de lei. Quer dizer, o Banco Mundial exige que tenha um órgão, então você não vai ter acesso a esses recursos se não tiver. O Estado do Piauí hoje, apenas cinco municípios possuem organismos para mulheres. Nós estamos sensibilizando aos gestores, prefeitos e prefeitas, para que criem esses organismos. Veja, nós estamos em um ano, e eu não estou aqui falando de captação de sufragio, estou falando de política pública, um ano em que as mulheres serão decisivas no processo eleitoral. Então, nós estamos, no momento em que nós não temos essas políticas no município, nós estamos excluindo mais da metade da população de políticas públicas. O prefeito que está nos vendo, como é que ele faz? A nossa coordenadoria da mulher, a coordenadoria de políticas para mulheres do Estado do Piauí, já tem esses projetos, tem como auxiliar, nós temos pessoas lá capacitadas, aptas a estimular. Mas, na verdade, é mandar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, criando uma coordenadoria ou uma secretaria da mulher no município, instalando e, a partir daí, se subentendo aos editais que estão aí postos já em todos esses organismos nacionais, estaduais e internacionais, a fim de que esses recursos cheguem ao município. Mas, os projetos podem ser locais, a nossa coordenadoria está preparada, Amadeu, para auxiliar na instalação desses organismos. Nós temos lá uma equipe competente, coordenada pela nossa secretária, Aldacir, só para isso, para acompanhar a instalação desses organismos. Bem, eu quero aproveitar a presença aqui da vice-governadora para tratar de um tema do qual ela conhece muito, porque é craque em direito eleitoral. E há aí algumas dúvidas dos partidos com relação à eleição desse ano, vice-governadora, que é a questão aí dessa janela para filiações. A nova lei prevê que alguém filiado até seis meses antes da eleição pode disputá-la, pode disputar a eleição. Mas isso não vale para todos. Eu queria que a senhora explicasse por quê. Amadeu, a grande dificuldade que essa janela trouxe é a seguinte. A lei anterior dizia que o prazo mínimo de filiação, para que alguém pudesse se candidatar por um partido, era de um ano. Então, com base nesta lei, com base nesta regra, todos os estatutos dos partidos políticos passaram a prever regra idêntica ou superior. Alguém para se candidatar pelo partido deveria estar afiliado a ele há pelo menos um ano, no mínimo um ano, da eleição. E há partidos que prevêem prazo superior, de até dois anos. Então, quando a legislação nova veio, quando a janela veio, com o prazo de filiação de seis, são os estados de dois anos. E não há tempo de fazer essa correção. Por exemplo, tem um vereador que está mudando de partido. Ele pode não poder ser candidato? Ele pode não poder ser candidato se o partido ao qual ele se filiar prevê esse prazo de um ano. Porque ele não terá um ano de filiação ao partido. Porque o prazo que a lei prevê é um prazo mínimo, ele diz, no mínimo seis meses. Ou seja, não é ilegal, não é irregular o partido que tem mais do que isso, que tem um ano. Mas quem está afiliado a ele não pode se candidatar. Pode ter a candidatura impugnada. Pode ter a candidatura impugnada, pode ter a candidatura até mesmo indeferida. Pela justiça eleitoral. Pela justiça eleitoral, porque vai examinar a condição de filiação. A filiação partidária, ela é constitucional. Essa necessidade, ela está numa lei que é uma lei complementar. Ou seja, o juiz de ofício pode examinar essa situação e negar. Agora, isso vale para quem está trocando de partido, ou para quem não é filiado e vai se filiar também? Para quem não é filiado e vai se filiar também. Porque vai sempre se prender a questão desse prazo mínimo de um ano. Então, o que acontece? Eu vou para um partido e tem mais uma dificuldade grande. Alguns partidos estão providenciando umas resoluções e nessas resoluções estão alterando o prazo de filiação partidária para não ficarem no prejuízo de não poderem receber essas filiações que serão originadas das janelas. Ocorre que a lei também está atenta a esse tipo de estratégia. Porque a lei, os estatutos dos partidos políticos não podem ser alterados em ano de eleição. E a resolução que altera, ela tem que estar registrada no cartório eleitoral, alterando o estatuto e isso registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Então, Elie... Vice-governadora, muitos telespectadores aqui parabenizando pelo seu trabalho, de vários municípios, mandando abraços. E muita gente aqui querendo que a senhora se manifeste como governo do Estado sobre a questão da paralisação dos professores, em que pé está, como é que está essa negociação, principalmente muitos alunos perguntando. Olha, eu tenho certeza que os professores não querem fazer greve, assim como o Estado, se puder evitar a greve, evitará. Realmente é uma situação de extrema, vamos dizer assim, é uma crise muito grande para o Estado, greve nos professores. E assim, logo no princípio do semestre, do semestre letivo. Claro, o governador Wellington Dias tem um carinho enorme pela categoria dos professores, é muito atento. Eu própria já, em uma oportunidade que o governador não pôde receber a categoria, estive presente com os dirigentes, tanto dos professores quanto dos servidores em educação, apresentamos uma proposta, essa proposta está sendo discutida, mas olha, não há porta fechada. Diálogo é uma coisa que tem que ser permanente e tem que ser permanente de ambos os lados. Tanto o Estado tem que estar aberto, porque, na verdade, o que determina a possibilidade de reajuste financeiro de uma categoria não é somente a decisão política do governador, não é só uma decisão política da secretária de educação. É uma decisão política, sim, mas que ela tem que encontrar respaldo no que o orçamento do Estado permite. Não vai se querer uma situação em que o governador, para atender a categoria, num pleito que é justo e que se reconhece justo, se aumente os salários, se reajuste os salários, mas que, em seguida, não se consiga pagar. E aí, quer dizer, vamos ter uma crise ainda muito maior, que é a crise dos salários atrasados, diante de uma impossibilidade, de uma incapacidade do Estado de fazer frente a essas despesas. Mas o diálogo está aberto, os movimentos em favor de melhorias salariais são sempre justos, são sempre, vamos dizer, são sempre possíveis, cabíveis e necessários, mas nós temos que encontrar uma solução intermediada, em que se o reajuste seja aquele que o Estado consiga pagar. Obrigado pela presença da senhora com a gente. Eu que agradeço, oportunidade sempre muito importante para mim.